Continuando, a tia vai dar mais alguns exemplos, vamos resolver mais alguns exemplos de adição com reserva. Vamos lá. 6 mais 4 é igual a 10. Então, como vocês sabem, eu não posso colocar o 10 aqui tudo. Eu coloco o 0 e subo o 1 para as unidades. E aí vou somar todos os números juntos. 2 mais 3, 5, com mais 1 que subiu, 6. Vamos para o próximo. 7 mais 7 é igual a 14. Também eu posso colocar o 14 completo. Vou colocar o quê? O 4 e vou subir o 1 para as dezenas. 2 mais 1, 3. Com mais 1 que subiu, 4. Acontece também com 3 ordens, tá? E 3 parcelas, tá certo? E aí a gente vai somar da mesma forma e também é uma adição com reserva. 8 mais 2, 10. 10 mais 1, 11. Eu ponho o 11 completo? Não. Eu ponho o 1 e subo o 1 para a casa das dezenas. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. Com mais 1 que subiu, 7. 4 mais 2, 6. Mais 1, 7. E assim nós resolvemos as adições com reserva. Beijo e até a próxima.